Oi amigas, oi amigas Nós chegamos aqui na escola, agora a gente tá aqui no parquinho E a gente vai gravar o clipe Aluna Exemplar e eu tô muito ansiosa Eu vou ser aluna exemplar E eu vou ser aluna popular Mas não importa se é exemplar ou popular, tem que respeitar a pessoa, né? É, bom, mas agora vamos começar a gravar esse clipe Vamos! Já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí Tchauzinho! Exemplar, ela só tira nota 10 Enquanto o apopular, passa make up e dança jazz Ela é aluna exemplar, ela não falta aula não Enquanto o apopular, fica na turma do fundão Quem apopular? UUUUUUUUUU Vamos começar a primeira cena! Já! Confusão, confusão, na hora da câmera Joga a mochila pra cima, joga a mochila pra cima Eu não consigo ver a bagunça, depois eu vou querer ver como ficou Faz o que você quiser, mas aqui você tem que botar o espelho aqui nessa direção Chega atrasada, sempre leva um sermão E aí galera, eu tô super animada com mais esse projeto Não importa se você é uma aluna exemplar ou se você é uma aluna popular Vocês podem ser amigas entre si, a popular e a exemplar devem ser amigas E cada uma tem o seu jeitinho, se diverte de um jeito Mas o importante é realmente se divertir e é claro também estudar É uma nota boa, né? Porque no final de verdade eu tiro 9 Acabamos a gravação, gente! Quem tá feliz? Oi gente, eu sou o Renan, diretor desse clipe Depois de mais de 8 horas de gravação, a gente acaba de gravar O primeiro dia, foi um set intenso Mais de, acho que 15 crianças dentro dessa sala aqui que vocês estão vendo É uma felicidade imensa poder trabalhar também Com duas queridas, que são minhas primas, Melissa e Nicole É muito gostoso poder acompanhar o sucesso de perto Eu amo ver o canal delas, todos eu assisto Eu só desejo o melhor pra elas e que vocês curtam bastante esse resultado Acabou! Só que não! Amigas e amigos, nós já estamos aqui na sala de jazz Hoje é o segundo dia de gravação E eu amo dançar, eu tô muito animada Vai ser muito divertido Hoje nós vamos gravar a terceira e última cena do nosso clipe No quarto da popular e da exemplar Ai, já começou Vídeozinho Você não vai falar nada? Não, obrigada Vou escrever a nossa próxima luz Ai, deixa eu ver Nossa! A tela preta É, pode Take 1, Melissa dormindo Ação Take 2, Melissa dormindo Ação Take 3, Melissa dormindo Ação Take 1 milhão Ação Acabou! Acabou! Acabou a gravação! Acabou a gravação, gente Agora é só partir pra edição E já já vocês vão ter o clipe na casa de vocês É isso aí, então fica ligado aí no canal É isso aí Eu tô sendo esmagado Não é você, é ele! Já tá rosa igual a cor da blusa